Minha palma salita e pega no meu braço Vamos de volta aqui com o Pânico, hoje é quarta-feira Nossa Robert é Aline Tipola Aline tem 21 anos Aline mora no Tatuapé Aline estuda letras Oh que chique Na PUC E trabalha como monitora de ensino à distância, Senna Gosta de tudo no programa Na TV, mesmo em Silvio e vou não vou E quero que entrevistemos Leandro do KLB Você gosta do Leandro? Gosto, bastante Kiko, Leandro e Bruno Muito bem, muito bem Seja bem-vinda Aline Aline é a nossa Robert de hoje, Senna Eu quero que você fale algo a respeito do KLB O KLB agora está dividindo a agenda por causa do Leandro está na paginação do Fausto Silva Muito bem, Senna Segue notícia, Senna Você não foi na convenção, Senna? É porque era uma reunião em técnico Não reunião no pânico Ninguém te convidou pra ir Não convidou nem a alta cúpula da emissora Que vergonha, Senna Vai, Senna Segue, jornal Uma notícia policial E ontem a polícia de São Paulo Policário Público Aprenderam computadores e documentos No Corinthians Até notebooks da MSI E processa, hein? Essa notícia aí no AM Vai, Senna Segue, Senna Segue O TVRU DVDRU De um Tetra Byte O que é isso? Tch, tch Senna 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 É esporte, Senna É esporte Vamos lá Vou botar a vez do meu amigo aqui Já em si Pra falar esse assunto Esporte, Senna Esporte Atlético Mineiro Campeonato Brasileiro Série B Série B Série B Teve a vitória do Ipatinga De 1 a 0 Hino do Ipatinga Nós falamos do Ipatinga O glorioso tigre do Vale do Aço Nossa Senhora É isso É o hino, ué Vamos lá Hino do céu, velho Hoje, Campeonato Brasileiro Série A Prognose, 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 Senna Vai ser um jogo equilibrado Impact Mas outro jogo Só um jogo? Tem vários, Emílio Corinthians e América Portugal O Cantes ganha Hino do América Do Rio Grande do Norte Nós somos Tocindo a nossa América Nossa torcida Tocindo a América Senna Encerra o jornal Senna Encerra o jornal Palavras de otimismo Com o BDG 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 Nós vamos ligar pra Galisteu hoje Saber o que que a Galisteu tem Que diabo a Galisteu Que que ela foi operada Sério Nossa menor Desmaiou no meio do programa, Emílio Desmaiou? Ela tá grávida Muito bem, vai lá Vai Só tem olhos para uma mulher De cada vez, é claro Ó Com o BDG Com o BDG Quem você convidou? Com o BDG Com o BDG Olha Hoje Um Fala que eu te chupo Delicioso Vai ligando 0800-111-109 Meu querido Gabiru Vamos lá, Gabiru Já é o artista Para Já é o artista Vai lá, Gabiru Você sabe por que foi proibida A dança da garrafa no Rio Grande do Sul? Não, não quero piadinha Não, não quero piadinha Não, não quero piadinha Não, não quero piadinha Agora estamos lá no Sul com a TV Panta Não vem com gracinha Não vem com bobaginha Você sabe o que... Os caras querem te pegar na praia Os mãos secas Faz lá da tua terra Faz os mãos secas lá Faz da tua terra Faz Porque foi o que? Do gaúcho? Não, do Rio Grande do Sul? Não, do gaúcho é Não, não Gaúcho é do Rio Grande do Sul Gaúcho é do Piauí Vou falar da passarinha Sarinha Passarinha Inhainha Você sabe o que a passarinha diz para o passarinho Entendeu? Entendi E que a passarinha falou passarinho Isso Eu quero dar no Rio Nossa senhora É antiga, Gabiru Aqui, ó Vai dormir, meu Vai se mata, Gabiru Tem outra, hein? Tem Tem outra do livrinho Aqui é alto, pula Você sabe o que dá um cruzamento entre um burro e a tartaruga O que dá um cruzamento do burro e da tartaruga? Isso O que? Uma loura de capacete Sente Vocês dão risada, hein? Vai, tenta outra, Gabiru Uma charada, Sena Uma charada, Sena Agora vai Charada 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 Qual é o único Que? Olha, olha O que sabe, meu O queijo Você fizer um transtorno de cérebro nos dois Mas não passa um neurônio O queijo que não é 100% puro Vai, vamos lá Discuta de piada Qual é o único queijo Nunca Tem Não é 100% puro Qual o único queijo Que não é 100% puro? É É Qual é o queijo? Queijo meia cura Ah, vai tomar banho, Sena Vai tomar banho As mulheres da leite Vai fazer um mil queijo Elas são tão belas Não voou At this station Network radio Jovem Pan Estamos de volta Para toda a razão Este é o programa Pânico Com esta belíssima versão Sena Ele está aqui Recarregando as notas de ebos Vai lá, Sena Vamos lá, Sena Vai lá, Sena Vai lá, Sena Vai lá, Sena Música de abertura 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 Se você não gosta de mim, então vai a merda. Boa! É assim, é assim. A declaração é isso aí. A declaração é isso aí que eu vi até hoje. Vamos a aplaudir, vamos a aplaudir, vamos a aplaudir. Vamos a declarar? É isso aí. A declaração mais bonita. É isso aí. A declaração mais bonita em 15 anos de pano. Eu nunca ouvi um negócio tão bonito. Assim, meu filho, nunca você vai ficar com ela. Cala a boca, eu gosto de vai. Como é que eu se chamo pra você e falo, traste, vamos comer um hot dog. Fala assim, meu. Gostei do cara. Alô, é sincero. Alô, é sincero. Oi, quem fala? É o Alex, de Porto Alegre. Fala, Alex. Ô cara, faz horas que eu tô querendo falar com vocês, não consigo ligar. Quanto tempo é? Já conseguiu, pode falar. Ah cara, eu escuto o programa de vocês, acho que uns 10 anos mais ou menos. Muito bem, agora nós estamos aí na TV Pampa também, não é? Tô sabendo, tô sabendo, assisti pelo 55 antes. É, agora tem o sinal melhor aí. Tô vendo pela... pelo Canal 2. Canal 2, né? É a TV da Piscão. É a Piscão? É, era a antiga Guaíba. O que que é? Era a antiga TV Guaíba. Não, mas agora mudou, não mudou? Mudou, mudou. Tá pela Record. Não, mas não é uma Record. Aqui era Record, não é mais. Qual é a TV que passa aí? Você vê que ele tá sabendo bem. Não, aqui passa no Canal 4. Que chama? TV? Pampa. TV Pampa. Exatamente, é isso que eu tô falando. Era no 55, agora é TV Pampa, não é? Todo domingo. Isso, todo domingo eu repeteco na sexta. Boa, pode falar Gaúcho, o que que você quer? Cara, não tem muito o que falar, só dar os parabéns pra vocês, dizer que eu gosto muito de vocês. E era isso aí. Valeu então, um abraço. Senna tem piada de Gaúcho aqui, viu? Tchau, tchau. Eu já falo lá de Gaúcho, eu tenho muitos amigos de Gaúcho, gente boa. O Senna ia contar a piada de Gaúcho no começo do programa. Vai contar a Senna. Não conto, porque é Gaúcho, depois eu não entro em Porto Aéreo, vai ver o jogo do Grêmio ou do Internacional. Senna, Internacional e Santos. Vai ser um jogo difícil, mas vai dar Santos com manifestos de dois gols. Olha a Senna. Poli Atlético. Eu já falei, empate. Terça-feira em inglês. Tuesday. Quinta. Tuesday. Alô, jovem fã. Olha o moleque chato aí de novo. Alô, quem fala? Alô. É o mesmo dia, aquele dia. Jovem fã. Jovem fã. Tuesday. Tuesday. Vai lá, Senna. Quinta-feira em aula de inglês. Quinta-feira em inglês. Terça-feira em inglês. Tuesday. Quinta. Quinta. Tuesday. Tuesday. O cara mandou chus. É muito bom. Senna, você é um gênio, Senna. Tem que estar antenado no mundo. Você é um gênio. Obrigado. É um gênio. Cuidado, ele agradece ainda. Mas é, ué. É um gênio. Alô. Quem fala? Alexandre. Pois não. E aí, Emílio, beleza? Beleza. Tudo bom? Tudo bem. Queria dar uma dica aí pro bolo aí. Ah, dica pro bolo. Dá uma dica pra ele, já que tá fechando os tchuteiros aí, meu. Ah, tá uma tristeza aí. Tá ficando triste pra nós, né, bolo? Vou contar, vou contar pior pra vocês. Você sabe que fecharam o outro lá, né? Não, não, não. Fecharam, fecharam lá o do Maroni e depois fecharam o outro. Sabe quem prenderam lá que estavam lá dentro? Os dois anões do pano. Os dois anões do pano. Os dois anões do pano. O robinho tênis. É zoeiro. Por enquanto. Verdade. Verdade. O cara me ligou na hora. Não. O jornal tá saindo. Verdade. Prenderam os anões. Vão ligar pro anão. Eu acho um absurdo isso. Isso é um absurdo. Tem que pagar fiança. Tem o telefone do anão. Pega o telefone do anão. Prenderam os anõezinhos. Não, mas ele pagou meia, fiança. Prenderam os anões. Prenderam, é sério. É sério. Vão ligar pro anão. Alô. Tá vergonha, né? Alô. Tá selecionando o cast de novo do filme dele. Alô. Alô. Pois não. Ô, Flemirio, tudo bem? Tudo bem quem fala? Ô, Gerson de São Carlos, amigo. Olá, Gerson. Tudo bom? A nossa capital da tecnologia. É isso daí. É ou não é? É isso daí, amigo. Eu gosto muito daí de São Carlos. E aí, a NASA aí. A NASA não é em São Carlos, mas São Carlos é a capital da tecnologia. É, a NASA. É isso daí. Eu boto até com inveja. O pessoal tá pensando em abrir três usinas nucleares e tanta tecnologia que tem. O trem bala vai ser de lá. Vai. Fazendo, né? Direto de São Carlos, Tóquio. É o mais rápido do mundo. Ô, Daniel, você não vai desenhar de São Carlos? Eu não vou desenhando. Quem que inventou o Concorde, ô tonto? Foi lá em São Carlos. O projeto. O cara tava carpindo o café, ele inventou o Concorde. Você tira sal de São Carlos. E os caça, velho? O bola fica tirando o saco. A primeira vacina contra a varíola veio da onde? E os caça, americano? Ah, F-18, né? Tem o maior hotel que tem. Ó, eu peço pra população de São Carlos... Peço mil desculpas, lógico, né, Sena? E peço pra fazer um dossiê pra provar pro bola por que que São Carlos é a capital da tecnologia. Pode deixar, Emílio. Dá um exemplo aí. Dá um exemplo. Você que é de São Carlos. Duas universidades que é referência no Brasil, Emílio, no mundo. Qual seria o nome? Oi? O nome da universidade, filho. É USP. O USP tem em São Paulo também. USP São Carlos e a Universidade Federal de São Carlos. Não, não, mas assim, empresa, assim. Empresa, empresa. Empresa? É alta tecnologia. De alta tecnologia? Tem aqui a... Ele vai falar a Singer, quer ver? Não, deixa ele falar. A Tecã. Tem o quê? Tecãs. Tecãs, pô. Pronto. Pô, você não sabia. Pronto. Tá vendo? Tecãs, velho. Quem que fez o telescópio, o Rambo? Tá vendo? É a Tecãs, velho. Eu não sabia. Deixa a bola. Então nós vamos levantar um dossiê, por favor. Desculpa. Mande aqui no e-mail. É isso daí, Emílio. Mande aqui no e-mail um dossiê. Eu não sabia que a Tecãs tava lá. Exatamente, exatamente. É isso daí. Fala, meu querido, o que que você quer? Eu queria registrar aqui, Emílio, um trote que deram na irmã da Sabrina, semana passada. Não, isso eu não posso. Não posso. Não pode mostrar. Não posso. Quem que fez o trote? O pessoal do blog, Emílio. Poder pode. Quem é o pessoal do blog? O do blog do Inverso do Pânico, Emílio. Tem um cara lá que tem a voz parecida do Carioca. E o cara ligou pra irmã da Sabrina. E ela acabou caindo no trote dos caras. E você quer passar isso agora aqui? Não, não, não. Eu só tô comentando qualquer coisa. O pessoal vai lá no blog e vê esse trote aí. Qual que é o blog? Oi? Qual que é o blog? O Inverso do Pânico. É o Inverso do Pânico. Ah, é você que falou outro dia aqui, né? Isso. É legal. Muito bom o blog, Emílio. É muito bom. É melhor que o da Amanda, né? É muito melhor. A Amanda não faz atualização do blog. A Amanda não faz nada. Ela fica o dia inteiro lá encoxando o salcista. Ai, para você. Fica mesmo. Fica mesmo. Nós vamos contratar ele pra cuidar do nosso blog. Eu acho que seria legal, hein, Emílio? Muito bom mesmo. Como é que ele chama? É o Jonatas. Jonatas? Isso. Jonatas. Jonatas. Ah, ele é de Minas Gerais. Muito bem. Então tá bom. Então só isso? É uma graça. Tá bom. Um abraço pra você. Manda um abraço pro Jonatas, tá bom? Pra você. Valeu. Tchau. Bom, daqui a pouquinho vamos ligar para o anão que foi encarcerado. Foi, foi. Mas tá preso, né? O anão? Não deve estar preso ainda, mas ele saiu. Já liberou. Saiu de Cambura. Saiu lá no Porca Malinha. Sena, você vai fazer a... Vai ter que ser. Foi de baratinho. Você vai ter que ser duro com o conector. É investigativo, Sena. Agora... Oh! Oh! Eu vou dizer que eles já estão se seguindo com o Júnior. Eles estão velhos. Quem diria, hein? Eles estão velhos. Eles estão velhos. Arranquei, peijão. Muito bem. Vamos ligar agora, queridos ouvintes, para o anão Nestor. Anão Nestor, segundo informações, teria sido detido no fechamento da casa. Pode falar não, não, né? Melhor não, né? Repórter, Marcelo Sena. Sena. Sena, já foi nessa casa, fechou? Sério, Sena. Eu culpo Sena. Medo Sena, Medo Sena. Vamos investigar a vida de um... A vida de um anão. Vamos ligar para saber, para saber se Nestor lá estava ou não. Atenção. Tem que ser duro, hein? Tem que ser duro. Jornalismo. Imparcialidade. Sena, repórter. Sena, repórter. Intento. Oi. Boa tarde, Nestor. Aqui é o Sena na linha. Quem? O Sena. Que Sena? O Sena é lá da Jovem Pan. E aí, Gêna? Tudo bem? Está tudo bem? Tudo bem. E eu queria saber umas coisas de você. Por quê? Porque acaso você foi no último... Noite, numa casa noturna, ultimamente? Sim. E o pessoal está perguntando se... Estaria... Se você foi... Teve confusão para o seu lado, lá? Na casa? Entendi. Se você estava na casa, naquele dia da... Sena, tem que ser claro, Sena. Tem que ser duro da policial, Sena. Tem que ser duro da policial, Sena. Tem que ser duro da policial que fechou a casa, Nestor. Quem? Sena, tem que ser mais duro. Alô, alô, anão! Alô, anão! Alô, Nestor! Alô, Nestor! É do programa Pânico, anão, Nestor. Fala, quem é que está falando? Estamos averiguando, é saralho. É? Nestor, Nestor. Boa tarde, boa tarde. Muito boa tarde, nós estamos ao vivo, Nestor. Oi, pés. Nós estamos ao vivo, Nestor. Oi, posso falar? Ah, não, Nestor. Há informação de que você estaria na casa... Ele e Teves. Você e Teves e o outro anãozinho. E vocês estariam na casa que foi lacrada. Procede a informação, Nestor? Procede, mas nós saímos antes, viu? Procede a informação, Nestor? Procede, procede. É, é muito bom. Nestor, o que você estava fazendo na casa, Nestor? A gente foi... Nós fomos... Era que a gente ia fazer um show lá. Show? Show? Show! A gente estava fazendo um show. Um show para as meninas. Show de quê? Um show, um show de dança. A gente ia no festival... O show, a gente ia no festival do palco. Vai tirar roupa, Nestor? Não, não. Eu ia tirar roupa, só por causa de sunga. Só de sunga. É, só de sunga. Eu quero ir. É um freak show. E aí a polícia chegou. E você saiu pelo fundo, Nestor? A gente saiu pelo fundo. Aí eles falaram, é... Vai embora, vai embora, moleque. Vai embora, vai embora. Fala com a gente. Pode ir embora, moleque. O que vocês estão fazendo aqui? A gente foi embora. Ah, então não ouve, não ouve. Não ouve isso, não é? Oi? Vocês não foram detidos, então? Não, não. Muito bem. Vocês foram revistados? Imagina tomar revistado. Então nós ficamos mais tranquilos agora, tá bom? Porque o nome da arma vai na canela. Eu quero saber o seguinte. O senhor não vai mais nesse lugar. Eu quero saber o seguinte. Eu fiquei sabendo que nesta casa, em questão, existe um litro de uísque com o nome de Marcos Esquiesa. É verdade ou mentira, Nestor? É, eu já ouvi falar também, mas eu já tô mentindo. Vamos matar hoje. E te digo mais, né? Só nessa casa, não. Muito obrigado, Nestor. Eu tenho uma de vodka trancada no Bahama. Valeu, um abraço. Valeu, valeu, Miriam. Tchau. A minha de vodka ficou no Bahama. Meu, só nesse programa. Aquela que a gente comprou junto. O anão. O anão tava trabalhando, o anão tava fazendo um show, pô. Foi fazer uma dança de sunga. Eu também, eu também vou fazer dança de um anão de sunga, né? Alô, Jovem Pan. Oi, Emílio. Muito boa tarde. Boa tarde. O que ele tá falando? Alexandre é aqui da Vila Califórnia, mano. Fala, Alexandre. Queria mandar um salve aí pros frutos aí. Um salve pros frutos aí pra você também. Correria? Correria total. Certo, mano. O que você faz da vida, velho? Aqui a gente fica coçando o dia inteiro. Porra, que delícia, hein, meu? Muito bem. A gente trabalha na madruga. Trabalha na madruga. É guarda noturno. Isso. O que você faz da vida na madruga? Tranquilidade. Na madruga você faz... É guarda noturno? Guarda noturno. Fico apitando a noite toda. Boa, boa. O meu da minha rua é chato que ele apita pra caçamba. Fico espantando os pés de pano. É isso aí. Boa, velho, boa. É isso aí. O pé de um homem sai pra trabalhar, o pé de pano entra. É isso aí. E aí eu espanto ele. É isso aí, velho. Tá certo. Tá certo? Beleza, então. Só isso. Legal. Alô. Alô. Quem fala? É o Francildo. Fala, Francildo. Ô, Emílio, eu posso contar uma piadinha aí? Não, obrigado. Tchau. Valeu, não é problema. Alô. Programa Ari Show. Vamos ligar para... Ari Trollete. Paulinha Zíper. Ari Trollete. Paulinha tá afinando. Paulinha tá afinando. Ai, ai. Daqui a pouquinho o sorteio da promoção Pânico na Moda Osmose. Já, já você vai ganhar o kit da Osmose. Ou se não, entra agora na internet e você pode ganhar. Você não vai falar pra Paulinha? Oi. Paulinha Zíper. Ai, cara. Ela escuta. E aí, Paulinha, tudo bem, querida? Tô com saudade. Ah, nossa, você tá ouvindo a rádio, não tá? Eu tô ouvindo, eu tô no carro. Ah, eu sei. Abaixa o rádio aí, né? Abaixa o rádio. Peraí, peraí que eu vou abaixar, peraí. E aí, tudo bem? Ela vai abaixar. Tudo bom? Tudo. Eu tô com saudade. Na semana que vem eu vou ver se eu consigo um tempo pra ir visitar você. Posso? Que vovô, gente. Você tá musica metida, meu. Eu não tô ouvindo nada, gente. Posso ir aí? Pode vir, quando você quiser. Então tá bom, obrigada, viu? Que é metade do salário? Um beijo, querida. Um beijo pra vocês. Tchau. Ai, Paulinha. Ai, meu Deus do céu. Paulette, a rainha do Leonardo. Paulette, Paulette. Grande Paulette, a rainha do Leonardo. Esse de quem é? Galisteu. Ai, ai. Esse não cessou. Não, esse aqui é Galisteu. Vamos tentar falar com Galisteu. Vê se tá tudo bem com ela. Bem, bem. Sena Repórter. Sena. Com a não, você já falou mal, Sena. Com a não, você me guelou. É que... Ah, Sena. Você é jornalista, o Popito? Eu faço o meu esforço jornalístico. Ah, Sena. Que estilo é esse? Jornal Bíblia. Ela não vai atender, ela tá no hospital. Como é que eu vim? Vamos ligar, vamos ligar pro Nelson. Nelson, Nelson Mandela. Nelson, Nelson Mandela. Nelson Mandela, João. Tá aqui atrás, é esse aqui mesmo. Não, não vou ligar, tá bem. Ah, já enchido esse cara. Alô, Jovem Pan. Alô. Falar com meus ouvintinhos bonitinhos. Queridos. Ouvintes, queridos. Alô, poisão, queridinha. Meu nome é Ana Lúcia. Pois não, Ana Lúcia. Você tá com uma voz um tanto quanto brava. É que eu queria falar com a Sabrina. Ah, Sabrina Sato. Franquinha. Fala. Oi, Sabrina. A Sabrina não veio. Ela não tá. Não, não tá. É, não chegou. Ela foi fazer o cabelo e a unha. Isso. Pode falar. Eu vou perguntar você mesmo, Emílio. Pra mim? É. Pode perguntar. Eu vi o programa de vocês, que a Sabrina foi e tava fazendo um programa lá na selva. Na selva. Na África. Na África. Na savana. Na savana. Aquela picada que ela tomou escorpião de verdade. O que você acha? O que você acha que é um escorpião feito de aquele cera? O que você achou daquilo lá? Pensa comigo. Vamos ver se é inteligente. Pensa comigo. Vai. Você gostou mais da picada do escorpião ou do motumbo? Da picada do motumbo. Ah, da picada do escorpião. Do escorpião. Você prefere tomar de qual? Você quer experimentar tomar uma picada de escorpião? Ah, não. Muito obrigado. E o motumbo? E do motumbo? Não. Do motumbo você quer, né? Aham. Ah, motumbo é poderoso. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Um beijo pra você. Você também. Tchau. Beijo. As pessoas querem saber tudo. Tudo. É, mas... As pessoas querem saber tudo. É uma curiosidade. É, eu não entendo a curiosidade humana. Alô. 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 Quem fala? Oi, Emílio. É o Frank. Pois não, Frank de onde? Ô, Frank, o Leitão aí tomou muita friagem ontem. Eu tomei. Eu tomei porque eu tava com a sua mãe no motel e abri o teto solar. Aí eu tomei friagem nas costas. Deixa a mãe dele. A véia, aquela maldita. A véia falou assim, abre o teto. Eu falei, não, mãe do Frank, não. Abre o teto, bora. Eu falei, não, mãe do Frank. Aí ela foi lá e abriu. Tá vendo? Eu tomei friagem na costa. Jovem Pan. Alô. Quem fala? Oi. Oi, diga. Eu sou amigo do Sena. Do Sena? É, tô dentro da terra dele. Qual é a terra dele? A terra dele é Natal. Você é de Natal, Sena? Não sou de Natal. Biba Landa. Eu fui passar turismo em Natal, meu amigo. Mas tu foi lá em Natal, olha. Minha mãe que foi. Foi no Morro do Careca. Eu fui com a mãe. Não, minha mãe não te levou, meu amigo. Você ficou fazendo voo no voo em outro lugar. Fala aí, ô Natal. Fala, Potiguar. Eu queria falar que Sena, lá em Natal, foi mais que um viado. Foi dois viados. O Sena? O Sena? O Sena? O Sena? Foi que é isso? O Sena foi o quê? Eu preciso ouvir. O Sena foi o maior viado que teve em Natal. O que é isso, Sena? O Sena? O momento naquela noite que ele esteve lá no Morro do Careca. No Morro do Careca, Sena? Deixa ele explicar, peraí. Deixa ele explicar. Vamos entender. Olha, ele fez esquibunda no Morro do Careca. Não, Sena, não. Vira, Potiguar. Como foi, Sena? Que bunda, né? É isso, Sena? Eu nunca fui aí, meu filho. Nunca foi. Tu foi, sim. Tu veio no Morro do Careca e desceu o esquibunda, meu. É, desceu o esquibunda no Careca, né, Sena? Desceu o esquibunda no Careca. Tá bom, então. Um abraço pra você. Tchau. Tchau. O que é isso, Sena? O que é isso, Sena? Fazendo o esquibunda em Natal, Sena? O cara foi conhecer o cara. 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 O jovem, então. Jovem Pan? Quem? Quem perguntou? Jovem Pan? Alô? Ô, Neto! Ó o chato de novo aí. Alô, Jovem Pan? Alô? Alô? Alô, filho? Nossa Senhora. Alô? Alô? E aí, João? Fala, João. Ô, deixa eu bolar uma ideia com o mendigo aí. Vai lá. Fala aí, mano. Ô, tá confirmada a vossa presença do Mano Quietinho aqui na Rainbow, em Caeira, sexta-feira? Não faço a menor ideia, velho. Mano? Não fala isso não, porque tá espalhado um monte de alt-dores na cidade. Na Rainbow. Fio, fico esperto. Não, fico esperto. Não, fico esperto. Fico esperto e pode ser festa falsa. Não, fico esperto. Não, fico esperto. Mas tá falando com a presença de mendigo, em Caquinho do Pânico. E os anões? Se tá falando, nós vai. Tô firmei, mas só não grava a matéria lá não, porque lá é zoado, viu? Não é não, a Rainbow é do amigo meu lá. Como é que ele chama? Eu já fiz muita festa. É mesmo? Como é que chama? Fomos muito na Rainbow. Muito, muito. Verdade. Como é que é o nome dele? É o... Eu não conheço, não. Cidade que é, mano? Caieiras. É Caieiras. Só tem diabo lá, velho. É 30 quilômetros. Não tem diabo, não. Tem sim. Não tem não. Que diabo? Só diabo. Aproveitar que eu tô fazendo merchan aí, ó. Fala pros caras reservar meu VIP lá. Que VIP? Vai dormir, ó. É sexta-feira, né? É sexta-feira. Pode crer, eu acho que é isso mesmo. Opa, é isso mesmo. Tamo junto lá, hein? Aí sábado é viquinho. Só vai diabo. Não, mas deixa eu falar meu nome pros caras reservar meu VIP. Vai lá. Vai diabo. Diego Fabiano do Santos da Cruz. Tá bom. Então põe o Diego Fabiano na Cruz da Lista Negra e não deixa entrar nem pagando. Isso aí. Alô. É uma porrada de segura. Jovem Pan? Emílio? Sim, senhora. Diga, amor. Tá sem sinal o bagulho. É, deu. Alô, crédito. Alô. Diga. Alô. Ô, filha, sai. Sai do banco, ele vai ligar lá fora. Sai do banco. Alô. Alô. Olá, Emílio. Vai descer. Pela viva, amigo. Jovem Pan? Tiago, Emílio, tudo bom? Olá, Tiago. Tudo bem, querido? De São Paulo. São Paulo, capital. Pode falar, meu querido. É, eu queria falar com a Amanda, hein? Pode falar com a Amanda. Pode falar com a Amanda. Pode falar com a Amanda. Pode falar. Amanda, você sempre fala que os outros têm vergonha das coisas. Você não tem vergonha de fazer umas perguntas ridículas como jornalista, não? Eu não entendi o que você falou. Você não tem vergonha o quê? De fazer perguntas ridículas como jornalista. Primeiro, eu não sou jornalista. Ah, não. Não vai ser. Tá tentando não. Vai ser. Vai ser. Jornalista. Ela vai ser que ela tá estudando jornalista. O que você quer? Você quer humilhar? Você quer tentar humilhar? Aqui o programa não é? Não é um programa sério. Eu acho que você tá tentando querer humilhar. Seja que eu tiver um programa sério, eu vou fazer perguntas sérias. Ah, então o programa do Emílio não é sério. Não, chama pânico. Você acha que é sérião? Eu acho que é um programa sério voltado para o humor. Cala a boca. Você não sabe nada. Quem é você? A questão não é a questão. Eu quero saber por que você faz perguntas ridículas para os outros. Como assim? Como assim? Fala, fala, fala. Qual é o intuito da sua ligação? É humilhar a menininha? Não. É magoar a menininha? Não, nada. Gratuitamente. Se ela é aqui mesmo, se ela é uma figura ou se ela é assim mesmo? Se ela é assim mesmo. Vem aqui me conhecer. Então vem aqui agora, vai. Agora eu não posso. Não dá de tempo pra chegar aí, pô. Tá, onde é que você tá? Nós vamos ao sul, depois do Brooklyn. Então você vem amanhã. Que horas? Em meio dia. Vem quatro da tarde, né, idiota? Putsa. Olha que gostoso. Eu não sei o dia bem hoje. Eu não sei o dia até agora, mas se eu for te atingir, eu ia ficar meio chato, né? Cala a boca. Você chega aqui. Chega aqui me humilhando. O que é que eu quero? Tá ameaçando. Me diga, bola. Vocês têm umas sacadas super bacanas aí no programa. Agora ele quer dar cuidado com você. Tá puxando você pra cara amigo dele. Valeu, mano. Ó, mas se chegar aqui e pedir pra tirar a bola comigo. Pera aí, o cara é gente boa. Ele tá falando comigo, filha. Bola, tu também, velho. Tem uma chocada maneiríssima aí. Obrigado, mano. Cala a boca, você fica puxando o saco. Deixa eu falar. O cara vai vir aqui amanhã, vai ficar pequeno pra você, mano. Vai ficar pequeno que o mendigo vai te arrebentar. Que ele é grande aí. Imagina, me diga que a gente boa. Não dá paz. Não dá paz. Muito bem. A gente boa, mas é isso aí, melhor. Parabéns de vocês aí. Eu passo aí amanhã então, hein. Pode passar. Você vai defender a man da manhã. Beleza. Vai ter um jiu-jitsu. Inventa e tudo. Vamos fazer um jiu-jitsu aqui. Beleza. Você quer conhecer no blog? Não sei. O mendigo vem até com pitbull, tá bom? É uma poeira. Pitbull não vem. Muito bem. Vou tocar uma música. Daqui a pouco. Foi faixa azul. Ele é faixa rosa. Faixa azul. Deixa eu falar. Vou tocar uma música. No próximo bloco aqui, o sorteio aqui do Pânico na Moda Osmose. Daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan. Põe uma roupa da Osmose e curta essa independência, né? É isso aí. Curta essa independência. Você vai pra onde? Vai no desfile bonito. É, eu tô pensando em passar uns dias com uns amigos numa fazenda, esse final de semana. É, a vida é difícil, pessoal. Eu vou pra dar uma descansada, né? Porque essa vida de São Paulo é muito agitada, né? É uma vida dura. Ele trabalha terça, quarta e quinta. E vai pra vós ainda depois. Você não vai no desfile. Você não vai no desfile em Cianorte, não? Vocês estavam na convenção, né? Vocês já descansaram. Estava descansando, né? Descansamos. Descansamos bastante. Descansamos muito. Convenção é um lugar de se descansar bastante. Deve ser o discurso. Olha, a sede da manhã. É. É isso aí. E vai dormir às cinco. Outro é até a palestra daquele louco que eu assisti. Qual? Do... Do como é que ele chama lá? Do que veio aqui, pô. O maluco lá. Ele é totalmente... Como ele chama a bola? Que veio aqui. Que era o Camelô. Camelô. Ah, o Camelô. David Camelô. David Camelô. Você sabe que o David, o Camelô, ele ganhou o prêmio como o melhor palestra do mundo. Olha que beleza. Ele, o Bill Clinton. Ele ganha muito dinheiro. O Bill Clinton lá nos Estados Unidos. Beleza. Começou vendendo balinha. Começou vendendo balinha. Carioca. Aí que ele descobriu ele foi aquele boi chá, né? Daquele jornalista da Band, lá o boi chá, né? Exatamente. Ele que descobriu ele, que fez uma reportagem. Exatamente. Que até os camelôs estavam lidando com o marketing. E aí foi onde ele explodiu. Exatamente. Falou, criancinha, tudo bem? Mas é isso aí, convenção é isso, às sete e meia da manhã. Pois não, boa, muito boa tarde. Oi, bebê. Com quem eu falo? Viviane. Pois não, dona Viviane, minha querida. Tudo bem, vocês? Tudo bom, quantos aninhos você tem? Tenho dezoito anos. Dezoito anos. Não, 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 não. Pode falar. Eu queria ganhar um... a roupa dos moros. A roupa dos moros não é essa, não. Eu acho que você tinha que dar pelo menos uma camisetinha pra ela. Mostra aqui pra gente ver o manequim. A menina ligou pedindo. Qual é o nome da marca? Não, não tem que dar. Qual é o nome da marca? Entra no site pra ninguém mesmo. Não, porque senão é injusto com os outros. Desculpa, você tem razão, é verdade. Pode ser. Alô, ela entra no site. Eu compro uma pra você e te dou. Tá, menininha bonitinha da minha avó. Oi, Emílio. Olá, quem fala? Oi, Carol, eu queria fazer uma declaração pra Sena. Opa! Sena? Vai lá, Rosana, meu amor, tudo bem? Pera aí, pera aí, Carol. Primeiro você tem que falar como você é, fisicamente. Eu sou morena. Aham. 1,64. Certo. Bonita, pronto. Pesa, peso. Vamos falar em termos de seios. Pai, que beleza. Dá licença, Deus do pai, Deus do pai, Deus do pai. Gente, mas vocês são muito... Ai, em termos de seios. É só perguntar se é PM ou GM. Melão maduro ou morango do gordão. Calma, calma, gente. Eu quero saber o seguinte. Ovo frito. São ovos fritos. Ai, que grosseria. O que foi, Amanda? Ovo frito. Ninguém nunca vai falar que tem o peito ovo frito, mesmo se tiver. Você tem, não vai. Tem uns que não tem nada. Tem uns que tem só a berruga. É ovo frito. Marvilha. Pera ou mamões. Pera. 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 Pera, pera. É bom. Tamanho mediano. Senna, é uma ouvinte pera. Pera cintura. É uma ouvinte pera, Senna. Senna, coisas bonitas, Senna. Senna, vamos lá. Pode falar então, querida. Oi, Senna, meu amor, tudo bem? Oi. Oi, minha querida. Oi, minha querida. Vai lá, Senna. Oi, olha. Menino dos olhos lindos. Com um brancelho de veludo. Na sua boca, eu quero um beijo. De você, eu quero tudo, meu amor. Valeu, minha querida. Que bendice, eu vou agarrar. Que é isso, Senna? Fala, fala. Um abraço pra vocês aí. Cara, quer me tirar? Não, não vou me enganar. Ele quer quebrar a sua cabeça, Senna? Quebrar a minha cabeça pra tentar me tirar do sério, entendeu? Ah, entendi. Senna, temos que ir, Senna. É, temos que ir. Uma feijoadinha bacana. O que você vai fazer? Feijoada. Vocês vão comer uma feijoada e eu vou ficando nos meus caminhos, né, na vida. Quais são os seus caminhos, na vida? Amanhã você vem, Senna? Venho, sim. O maior prazer. Nessa festa de feriadão, estarei aqui presente. Senna, eu gostaria que você terminasse com uma dica importante pro feriado. De cidadania. É, cidadania, Senna. Aquecimento global. É que tem que evitar o queima do lixo. Jesus amado. Coisa tóxica que afeta o aquecimento global. E usar energia alternativa, Senna. É usar energia eólica e solar. Senna, cinco coisas podemos fazer para melhorar o mundo, Senna. Cinco coisas. Cinco coisas para o global warming. É para... Global warming, Senna. É para evitar a queimada nas matas. Inglês, fala em inglês. No... 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 Terça-feira em inglês, Senna. Terça-feira em inglês, Senna. Tuesday. Quinta. Tuesday. O quai. Boa, Senna. Boa. Wednesday. É isso aí, Senna. Muito bem. Senna em inglês. Não queimar florestas. This not... They fire this forest. Nossa. Boa. Outra coisa, Senna. Segunda. Segunda coisa. O cachorro do Bush fala melhor. Vamos lá. Isso depois. No informático, bota. Vai lá, Senna. Sem, 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 sem brigas. Outra coisa, Senna. É... What thing? Outra coisa, entendeu? Não. Ele falou what thing. What thing. What thing. Não é para traduzir outra coisa, o jumento. Outro procedimento para o aquecimento global, Senna. Em inglês. Inglês. Batonha do spirit. Você está falando russo ou inglês. Não polu o rio. Não, não polu o rio. Vai lá. Não polu o rio. Certo, certo, certo. Mais um. Na nono. Na nono. Batonha do spirit. A �ублиamente ao ingenüro. Mais um, mais um. Aulas de inglês. Vamos lá, Senna. Mais um, Senna. ziehen. Combate To Cancer Não polua As latas Não polua as latas Por favor, espera Espera O que é lata? Amanhã ele explica Amanhã ele explica Não polua lata mesmo Por favor, espera Eu quero fazer uma pergunta Tchau gente, amanhã ele explica Tchau